Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma falha no sistema do ABS dessa carreta Rossette, desse semi reboque Rossette 2019, nós vamos mostrar aqui no caminhão primeiro a falha ali e depois vamos mostrar na carreta onde está o defeito. Vou mostrar aqui a tomada do ABS que vai na carreta aqui na frente, esse aqui é o chicote dele, aqui na traseira do cavalo tem ali a tomada elétrica e aqui do lado esquerdo a tomada do ABS, saída para a carreta, essas três lanternas na lateral aqui ó, essa de iluminação, essa aqui de iluminação, essa verde aqui é do ABS, quando há alguma avaria no sistema ela acende né, então quando pisa no freio, quando tem alguma avaria no sistema ela acende indicando que tem defeito. Bom, aqui no caminhão nós vamos ligar a ignição, vamos checar aqui no painel aqui, a falha do ABS, semi reboque, pode notar aqui ó, ABS semi reboque e o defeito relatado aí é que essa luz aqui está acendendo né, intermitente na viagem e nós vamos mostrar para vocês ali embaixo na carreta, o defeito que está causando essa luz do ABS aí, está acendendo intermitente. Bom, aqui embaixo da carreta né, vou mostrar para vocês aqui a válvula do freio do ABS, que é essa aqui ó, e o módulo do ABS. Então esse módulo do ABS ele recebe esse conector, então aqui ó, o conector principal do módulo do ABS, o chicote que vem daqui e os dois cabos que vão para os sensores do ABS, lado direito e lado esquerdo. Então lembrando que esse módulo ele é compatível para quatro sensores né, do ABS, então só tem dois sensores no eixo do meio, essa carreta tem três eixos, vai um sensor de cada lado, então nós vamos mostrar aqui o defeito que está causando aí a luz do ABS ligada direto. Estão mostrando para vocês aí, onde fica localizado o módulo e a válvula do ABS nessa carreta Rosset 2019. Nós desconectamos aqui os dois sensores do ABS né, esse aqui do lado esquerdo, esse outro aqui do lado direito, então a princípio aí, um teste básico para a gente fazer, é nós fazermos o teste de resistência dele. Bom, agora nós vamos fazer aqui um teste básico de resistência né, do sensor para ver qual é a resistência dele. Olha aí, então a gente colocou o motímetro aqui na escala de resistência, de continuidade aqui, para a gente medir os pinos do sensor, nós vamos comparar um, o do lado direito aqui, lado esquerdo. Então a gente tem ali uma resistência ali ó, de 746, nós vamos conferir agora do outro lado. Aqui do lado esquerdo, vamos conferir novamente aqui ó, vamos medir aqui a resistência desse sensor. Ele no lugar, ele dá essa resistência aí ó, 746 né, então geralmente fora ele dá aí na faixa de 900, 1000, isso depende de cada sensor, então isso aqui é um teste básico, para ver se a gente, ele não vai dar zero, se ele vai dar zero ou vai dar algum aí, um valor fora do normal. Então, os dois sensores do OBS, está aí dentro do parâmetro. Agora nós vamos mostrar aqui, para vocês a causa do sensor estar acendendo aí né, então nós vamos conectar esse aqui do lado esquerdo. Então, vamos agora conectar esse aqui do lado direito. Então pessoal, o segundo relato aí do defeito né, esse veículo acendia a luz do OBS. Então, a gente checando o chicote, verificando aqui, então a gente verificou que o defeito está aqui ó. Então, esse cabo do OBS ele ficava raspando aqui ó, nesse ponto né, então gerava uma falha no OBS lá no painel de semi reboque. Então, nós vamos isolar isso aqui e liberar o veículo aí para ele rodar. Então, esse cabo ele, ele, realmente ele fica fixo aqui no eixo ó, para não ficar encostando aqui. Então, nós vamos conectar aqui e liberar o veículo. Vamos agora conferir aqui, ligando a ignição do veículo. Observa que a luz do OBS, ela acende e apaga né, então a falha foi corrigida. Então, observa aqui que ela acende e apaga nesse ponto ó. Bom, finalizando o vídeo aqui dessa carreta Ross 7 né, para você que gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, para receber novos vídeos aí. E aí